Olá! Seja muito bem-vindo a este canal! Estava com saudade? Então, gravei agora alguns vídeos para o YouTube falando sobre a terapia do limão. Estou de volta e, para quem estava com saudade, a partir de hoje até o dia 8 de janeiro, eu pretendo pôr todos os dias, a partir das 7 horas da manhã, um vídeo falando sobre terapia do limão. Então, se você quer saber mais sobre a terapia do limão, se inscreva neste canal, clique no sininho e dá um joinha. Se você quer saber mais sobre a terapia do limão e outros amiguinhos do limão, para que você tenha uma saúde melhor, para que você emagreça, você tem que ficar aqui comigo. Porque eu fiz, assim, vídeos com conteúdos sobre Lugol, sobre emagrecimento, sobre idade, sobre dietas, a terapia do limão e Lugol, cloreto de magnésio. Então, a terapia do limão e companhia. Então, ai, perdi até o ar. Fazia tempo que eu não gravava, estava difícil gravar devido ao tempo, mas eu quero estar convidando você para estar fazendo a terapia do limão, que vai começar dia 8 de janeiro de 2018. Gente, 2017 está acabando, 2018 está aí e eu quero vida nova, eu quero renovar as células, não só as minhas, mas quero convidar vocês para que façam isso também. 2018 vai ser um ano excelente, mas 2017 está acabando e eu só tenho que agradecer. Quero estar agradecendo a cada um dos inscritos. Já passou de 7 mil inscritos. Foi um canal que foi criado, assim, sem muita pretensão, né? Eu queria só documentar o meu processo de cura. Quem está aqui comigo desde o comecinho sabe que eu nem sabia o que realmente eu tinha, só sei que eu me empipoquei toda. E se a gente chegar no dia 8 de maio, passar de 10 mil inscritos, eu vou fazer uma live respondendo todas as perguntas que foram feitas. Essa live, como eu só sei fazer live pelo Facebook, vai ser no Facebook. Então, vou deixar a descrição aqui do meu Facebook e vou estar adicionando todo mundo lá, tá? Então, no dia 8 de janeiro... Perdão, vamos fazer no dia 7, porque aí vai ser no domingo. Aí, no dia 7 de janeiro, a gente faz uma live lá no Facebook. Aí, depois a gente comenta, né, qual o melhor horário. Provavelmente umas 3 horas da tarde. E vamos estar falando sobre a terapia do limão e os meus processos. E aqui, até o dia 8 no YouTube, eu vou estar falando sobre terapia do limão e alguma coisa. É o que mais que eu tenho que falar pra vocês? Eu desejo muito que você tenha muita saúde. Se você tem algum amigo que está obeso, está mórbido, está com problemas de saúde gravíssimos, compartilhe esse vídeo com ele, convide ele. Fala, vamos fazer uma terapia do limão? Se você quer fazer uma terapia do limão, eu vou te falar, não faça a terapia do limão sozinho. Que muitas vezes você não vai conseguir terminar. Então, chama pessoas, amigos, parentes, crie um grupinho do WhatsApp. Se você quer fazer parte do meu grupinho do WhatsApp, vou deixar meu WhatsApp aqui embaixo. Me manda no WhatsApp. Oi, Jaque, meu nome é... Me coloca no grupo. Só que coloca quem você é, né? Olha, Jaque, meu nome é Vanessa, meu nome é Clayson, e eu estou com problema tal, eu moro na cidade tal, eu te vi no YouTube, ou um amigo meu falou de você, eu quero saber quem você é, antes de colocar no grupo. Então, me manda o WhatsApp. Também, pra você que está fazendo, vai fazer um evento em São Paulo, e vai falar sobre saúde, quer uma pessoa que fale sobre limão, se você não tiver ninguém, me chama. Me chama que eu vou no seu evento com o maior prazer. Vou estar falando simplesmente sobre limão, ou meu testemunho, né? De como eu saí do estado que eu estava e cheguei na terapia do limão. Nossa, eu me desdenhei agora, né? Se você não tiver ninguém, me chama. Não, me chama, vai, me chama. E é isso, gente, muito obrigada. Pra quem está nos meus grupos de WhatsApp, vocês são pessoas, assim, que me motivam. Muito obrigada pelas pessoas que fizeram perguntas. Muito obrigada pelas pessoas que me criticam também. Gente, vocês me criticando, pensam que vai me ofender? Não, faz me crescer, faz eu estudar um pouquinho mais. E pra quem não sabe, quando eu comecei esse canal, antes de começar todas essas curas, eu tinha problemas de memórias, né? Eu tinha muitos problemas, assim, de esquecer. Em alguns vídeos eu esqueço o que eu estava falando. Em meus vídeos eu não costumo fazer, assim, um roteiro, não. Eu simplesmente estudo os conteúdos e depois tento passar aqui pra vocês. Não sou nutricionista, não sou médica. Simplesmente sou uma pessoa que se autocurou. e que quer que você também tome posse da sua vida e se autocure, se autoconheça. Faça da sua vida uma vida melhor. A sua vida é sua e só você pode cuidar dela. Tem muita gente conspirando contra você. Tem muita gente querendo o seu mal. Não seja mais um. Não seja mais um querendo se fazer mal. Então, se ajuda, se cuida e me abençoe. Dando um like e comentando aqui embaixo. Que Deus abençoe. E até amanhã. Amanhã vai ter um vídeo falando sobre terapia do limão e Lugol. Tenho certeza que você vai gostar. Tchau. Tchau.